Eu vi uma entrevista ao vivo com ele na TV italiana no sábado, etapas de sua vida jovem foram mostradas em fotos, também muitas com ele e Demet de Arquentesicús, de Idre Amer e de repente ele tinha lágrimas nos olhos e estava calmo, sua colega Francesca Chilmi teve que lhe dar um lenço foi a primeira vez que você pôde ver claramente seus verdadeiros sentimentos menos de 12 horas depois, os amigos de Koz escreveram na imprensa turca que ele havia se esquecido completamente da Turquia e admitiu estar com Francesca para sempre, tanto Khan quanto Francesca Chilmi imediatamente negaram vehementemente, Francesca Chilmi tem família pela qual ela diz estar muito ansiosa e Khan agora está indo para a Hungria por mais de 6 meses para atirar em RL turco porque os jornalistas turcos têm que jogar sujeira novamente, e Koz já tirou Demet dele com sucesso. Deixe-o finalmente seguir sua carreira em paz. Para este cantor completamente malvado, no entanto, espero que tudo o que ele receba de volta mil vezes desse amor, que ele destruiu para seus próprios fins? Para este ativar, agradeço.